Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Hoje é dia 14 de maio de 2023. Pessoal, hoje estou aqui na Feira Livre de Espantagado. Hoje é o dia das mamães. Hoje é o dia das mamães. Nós estamos aqui na Feira Livre de Espantagado para mostrar para você como é que estão as coisas por aqui hoje. Gente, ó. Hoje está bem tranquila a feira, né gente? Uma feira relativamente, vamos dizer assim, mediana, né gente? Então o pessoal fazendo um som ali porque vai ter um evento muito grande aqui em Espantagado na data de hoje, a partir das 18 horas, né gente? Então é o seguinte, tem uns cantores de fora aí, uma galera pesada aí e a turma vai colar aqui em Espantagado. Gente, ó. Barraca do Paulo aqui. O pessoal já passou aqui, comeu bastante a carajé. Hoje é o dia das mães, movimentado. A barraca do Natinho lá na frente, pessoal. Da Feira Livre de Espantagado. A gente vai dar uma voltinha aqui. Mostrar um pouco para vocês. Tem algumas barracas aqui. Tem uma barraca aqui do lado aqui, gente. Inclusive a gente já passou aqui, né? Para dar uma olhada nas coisas que tem aqui na barraca. Até esqueci o nome do irmão aqui, ó. Da barraca, gente. É um nome difícil. É o Cleidemir. Acho que é Cleidemir, né gente? Cleidemir. Um abraço para ele aqui. Essa barraca aqui, abençoada, gente. Muitos produtos aí. Cama, mesa e banho. Ele que trabalhava com roupas. Agora ele está trabalhando com cama, mesa e banho. Está mudando, né gente? Que legal, né? Então tem outras barracas ali na frente. Hoje é Dia das Mães, como já falei. Parabéns a todas as mamães do Brasil. Não só aqui de Espantagada, mas todas as mamães do mundo. Quero deixar um parabéns especial para a minha mãe, Dona Dina. E também para a minha sogra, Dona Maria, também, né? Que também não deixa de ser uma segunda mamãe para mim, né gente? Que legal, né? Bom, pessoal. Nós estamos aqui na feira. Estou mais uma vez com o José Carlos, irmão do nosso amigo Luizinho. Ele quer mandar um abraço para a galera aí de São Paulo, novamente, em Guarulhos. Lá de Guarulhos. Falou, meu irmão. Luizinho, Alicete, Maria e todo mundo lá. Abraço para vocês aqui. E quero que vocês vejam aqui. Nós temos uma feira aqui de Espantagada. A coisa mais linda do mundo. Eu quero que vocês venham para cá. Fica de boa. Tchau. É isso aí, gente. É, na feira, a gente deixando um abraço aí para o Luizinho, para toda a família aí em Guarulhos, São Paulo. E a gente vai seguir aqui na feira, mostrar para vocês. Que legal. Então, gente, ó. A feira está transcorrendo tudo tranquilo. A gente vai dar a voltinha, como falei, para mostrar um pouco mais da feira para vocês. Está vindo o Seulino ali, ó. O Seulino é a pessoa mais famosa aqui de Espantagado, gente. Olha lá, ó. O Seulino aí, ó. Então, é isso, gente. Bom, pessoal, nós estamos aqui na feira ali de Espantagado, nesse domingo 14 de maio. É, tem bastante barracas hoje diferentes. Barracas de roupa. E as pessoas, com certeza, já vieram aqui, fizeram suas compras. Olha o irmão Marcos passando aqui, gente. Vai ter ali o sorteio da Irmã Lindalva, dos produtos da Irmã Lindalva. Para quem comprou plantas aí, ornamentais e tudo mais, né, gente. E também os produtos que ela vende, que são produtos naturais. Produtos aí fantásticos, gente. Para vários problemas, né. E as pessoas que compraram irão participar do sorteio. Vai ter o sorteio também aí da Irmã Lindalva. Gente, ó, mais uma vez aqui, a gente vai mostrar para vocês aqui o supermercado Barreto. Barreto Supermercado do nosso amigo Isaías Barreto. Já está ficando bacana, né, gente. Mais uma vez. A gente está sempre aqui para atualizar para vocês. Nós estamos aqui na feira. Tem, como eu já falei, as barracas de roupa. Algumas barracas aqui. Também, olha, o pessoal vendendo meia, chapéu, cinto, enfim, bolsas. Tem uma barraca também aqui. O pessoal vendendo aqui frutas. O irmão Marcos está na correria aqui, ó. Chácara do Heitor, viu, gente. Você se inscreve aí na Chácara do Heitor, no canal da Chácara do Heitor também. Para você conhecer a Chácara do Heitor e as dicas com o irmão Marcos, juntamente com o Heitor Barros, está lá no canal, viu, gente. Que legal, né. A gente vai subir um pouco mais lá em cima. Depois a gente vai descer lá embaixo para mostrar um pouco desta feira, deste dia. Bom, pessoal, nós estamos aqui na parte de cima da feira, geralmente, onde a gente sempre mostra que fica mais vazio. Hoje tem algumas barracas aqui diferentes, né, gente, de roupas, enfim. O pessoal aproveitou que é o Dia das Mães para poder vender também os seus produtos aqui na Feira Livre de Espantagado neste domingo. Pessoal, Sara Variedades está aberto ali. O comércio também, aqui o Comercial Barreto, frigorífico, boi de ouro, mercearia Lopes, né, ali. A Ani Variedades, que é o melhor lugar para você comprar, gente, produtos diversos. A Ani Variedades, quero deixar um abraço para o irmão Marquinhos, para a irmã Staniela, os proprietários da Ani Variedades, gente, é. Que estão ali, justamente, num novo endereço, né, pessoal. E um abraço também para o Isaías Mercado Barreto Supermercados aí, para a Givanilda também. Gente, o comércio está todo aberto, como falei, as barracas por aqui. O pessoal já foi embora, porque, de certa forma, já é quase meio-dia, pessoal, já está próximo do meio-dia. Muita gente já foi, o tia do ônibus já foi, como já falei. O pessoal já foi para poder curtir em casa aí este dia das mamães. O pessoal já está, de certa forma, arrumando alguns produtos, aguardando, porque daqui a pouco também o pessoal já vai encerrar a feira. Quero deixar um abraço aqui também para toda a galera de todo o Brasil que curte o canal Magia Notícias. Você aí do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, Espírito Santo, pessoal de Minas Gerais. Quero deixar um abraço para o meu amigo cantor e compositor, o Fernando Lenon, e também para o meu amigo também cantor e compositor também, o David Henrique, em Sete Lagoas. E o Fernando Lenon, em BH, né, gente? Um abraço para todos vocês aí, um abraço para toda a galera de Ponto Novo, o pessoal das comunidades aqui do município de Itiúba. E o pessoal ali do Alicrim também, a Bobreira, o pessoal de Queimadas, de Senhor do Bom Fim, Minha Terra Natal. E o pessoal de São Paulo, um abraço para a minha cunhada Alessia, para o meu brotherdinho, para toda a minha família, minhas filhas, Isabela e Giovanni. Minha filha, a Isabela, fez aniversário comigo no meio da semana aí. A gente fez aí aniversário juntos e eu deixo o meu abraço para vocês. A gente vai descer ali para mostrar um pouco mais da feira de hoje. Bom, pessoal do canal, nós estamos aqui na Feira Livre dos Pantagados, nesse dia das mães, 14 de maio de 2023. Pessoal, nós estamos aqui justamente na barraca da irmã Lindava, porque ela vai fazer o sorteio, gente, ao vivo aqui, pelo canal de notícias. O sorteio, para quem comprou os produtos com ela, ou seja, as plantas e também os produtos diversos que ela vende ali, os produtos naturais, né, gente? E aí vai ser ao vivo, hein? Irmão Max está aqui filmando também, né, para mostrar também aí, lá nos status, enfim, né, para vocês saberem quem é a ganhadora, né? No caso, o ganhador, é ganhadora, né? É, vai para as mamães, né, gente? Seis brindes, olha que legal, gente, seis brindes, ó. Está vendo que legal? E a gatinha que vai tirar ali, ó, está vendo? Qual é o nome da princesa? A Mariane. Mariane, né? Pronto, a Mariane. Cadê o Heitor, hein? Estou sentindo falta do Heitor. O Heitor está na quadra, gente, é. Já falei para vocês seguirem lá, achar que era do Heitor, viu? O irmão Max está aqui, ele dá dicas legais lá, viu? Vamos lá. Pessoal, pronto, ela vai pegar o primeiro aqui. Pega lá, vamos ver. Vamos ver, quem será? Quem será? Gente, quem será? Cecília Rosa. Cecília Rosa. A Rosa do Deserto. Aí, ó, ganhou a Rosa do Deserto, gente, olha que legal. Cecília Rosa, primeira ganhadora. A gente vai colocar o nome na tela aí, viu? Cecília Rosa, que legal, né? Olha a irmã Cecília, está vendo, gente? Que legal. Olha aí, ó, a benção é grande. Ela está torcendo para ganhar e já ganhou de primeira, está vendo? Já ganhou de primeira, gente. Então, o próximo prêmio aí, ó. São seis prêmios, né? Essa linda azaleia. Aí, ó, azaleia, que legal, né? Vamos ver quem vai ser ganhadora. Pessoal do tempo que azaleia era uma sandália, né? Uma marca de sandália. E hoje tem uma planta. E hoje tem uma planta, gente. Gente, olha lá. Olha, ela vai tirar o segundo aí. Quem será a segunda ganhadora? Quem será? Ganhou de novo? Não, não é possível. Marina Fazenda Saco. Ah, Marina Fazenda Saco, gente. O irmão Marcos está aqui filmando, né? Para registrar. Não, aqui ao vivo é assim, irmão. A bênção é grande. Gente, então, ó. A dona Marina da Fazenda Saco. Fazenda Saco, onde tem um museu. Rita Maria. Olha, rapaz, o pessoal passa na frente da câmera. Você viu que legal? Tanto o lugar para passar e os meninos passaram de frente da câmera. A gente ainda derrubaram aqui os produtos da irmã Lindava. Mas é uma bênção. Criança é assim mesmo, né, gente? Que legal. Então, um abraço para a dona Rita Maria, Museu Nordestino aí. Museu Nordestino Rita Maria, Fazenda Saco. Olha aí. Terceiro ganhador, a ganhadora, no caso, gente. Olha aí. É ao vivo, viu, gente? É ao vivo aqui, ó. Quer dizer, é ao vivo. Você está assistindo na segunda-feira aí. Quem é o próximo? Edina Dilma. Edina Dilma. Edina. Edina Dilma. Pronto. Ela ganhou. A Dinha, né? Ganhou também um prêmio. É a esposa do nosso amigo Gordura, Pedro Gordura, né, gente? Que legal, né? Olha aí que legal. Olha aí. Então, faltam mais três produtos aqui, gente. Nós estamos aqui justamente para mostrar esses produtos aí. Sorteio ao vivo aqui para vocês, ó. Quem é o quarto? Quem será que quiser a quarta ganhadora do prêmio? O irmão Marcos aqui do lado, viu, gente? A Mariana está tirando ali, gente. Está tirando. É, a Mariana está dando sorte para os amigos, as amigas, no caso. Gente, eu estou todo enrolado hoje, viu? Vânia, Vânia Diniz, Vânia Diniz, da Cidade Ponto Novo. Parabéns, viu? Ganhadora do quarto produto. Que legal. Agora falta mais dois aqui, mais dois kits aqui, ó. Que legal, né, gente? É, que legal. Pessoal, hoje é Dia das Mães, nós estamos aqui na Feira Livre do Espantagado, nesse dia 14 de maio de 2023. Olha. Vamos ver quem vai ganhar agora. Vamos ver, vamos ver. Mexe o balaio. Mexe o balaio. Quinto prêmio. Quem será? Quem será? Hã? Quem é? Silvana. Silvana, da Fazenda Cabaças, gente. Que legal, né? Pronto, Silvana, da Fazenda Cabaças, quinta ganhadora. Agora o último brinde, né? Vamos ver quem vai ganhar. Olha lá, a mamãe está ali escondidinha ali, a mamãe da irmã Lindalva. Está ali escondidinha ali, ó. Ah, agora ela apareceu ali, gente. Bom, é isso aí, gente. O último brinde agora. O último brinde. Quem será a ganhadora do último brinde aqui? Vamos ver? Quem será? Quem será? Vânia Diniz novamente. Olha, gente, a Vânia Diniz ganhou de novo. De ponto novo, gente. Ela ganhou dois prêmios. Que legal. Parabéns. Irmã Lindalva, deixa aqui um abraço para as ganhadoras aí, que você que fez essa promoção, né? É, exatamente. Agradecer as amigas que participaram aí. Quero agradecer a todos que participaram, que me ajudaram, que divulgaram. Deus abençoe a todas vocês. Eu queria que todas ganhassem, mas como não é possível, né? Mas ganhe o meu abraço. Um abraço a todas, viu? É isso aí. Continuem comprando aqui com a irmã Lindalva, né? É isso aí. Gente, olha o irmão Marcos aqui. Irmão Marcos, vem cá, que eu não posso deixar de pegar você, não. Gente, você se inscreva no canal aí, Chácara do Heitor. Irmão Marcos tem umas dicas maravilhosas lá no canal. Ele juntamente com o filhão Heitor Barros. Irmão Marcos, que legal, né? Ganharam aqui o sorteio, fizeram o sorteio aqui. Muito legal, né? Então, é agradecer a cada pessoa, cada cliente que tem comprado, que participou do sorteio, que acreditou. E agradecer a quem ganhou, né? Por comprar e ter o privilégio de ser sorteado com um brinde. E agradecer àqueles também que compram, né? Que acreditam no nosso produto, né? Que a gente vende um produto de qualidade e recebe o carinho de cada cliente, ver a satisfação de cada cliente, né? Então, agradecer, brigadão por tudo mesmo. Quero agradecer de coração a cada pessoa que participa desse, como é que dizia? A gente montou esse hortozinho e aí as pessoas ficam satisfeitas, as pessoas que gostam de planta, né? É muito bom a terapia para quem gosta. Então, agradeço a cada pessoa. É isso aí, gente. O irmão Marcos Gomes, né? É isso aí. O papai do Heitor Barro, gente. Então, é isso aí. A gente vai finalizando aqui. Por enquanto, a gente vai mostrar um pouco mais da feira. E parabéns às ganhadoras aí deste brinde aí. E como eu já falei, gente, continue comprando, viu? Bom, pessoal do canal, nós estamos aqui na Feira Olímpia Espantagado. Deste dia 14 de maio de 2023, é Dia das Mamães, que todos nós sabemos, né, gente? E aí eu quero deixar mais uma vez um abraço para todas as mamães, não só de Espantagado, mas de todo o Brasil. Pessoal, então é isso aí. A feira hoje já está quase que finalizando, porque, como eu já falei, próximo do meio-dia, as mamães estão com os filhotes em casa e vão curtir esse dia tão especial. Barraca do nosso amigo Natinho. Agora está tranquilo o movimento. E a galera está por aí na feira. E a gente também quer deixar um abraço para vocês aí, agradecer o carinho, pedir a você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você saber os vídeos que saem aqui no canal. Pessoal, tem muito vídeo saindo no canal e o pessoal não tem assistido. Não é só a EG Notícias segunda-feira, pessoal, que vocês têm que assistir. Tem vídeos aí diretos no canal. E aí é preciso vocês nos apoiar. De que forma? Assistindo, gente. Assistindo os vídeos do canal, tá bom? Feliz Dia das Mamães. É, Dona Sofia, Dona Sofia passando aqui na feira. Que Deus continue abençoando, viu? Então é isso aí, gente. Eu sou Edmilson Silva e eu quero deixar o meu abraço para vocês, me despedir de vocês neste domingo. E você continua assistindo a EG Notícias sempre aqui no canal. Forte abraço e até lá. E aí o meu abraço e até lá. A CIDADE NO BRASIL